Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Estou aqui de volta pós segundo turno das eleições. O país se definiu e o nosso índice Bovespa também. Então tivemos uma segunda-feira ainda um pouquinho conturbada. Vamos logo de cara para o gráfico para a gente já poder começar e falar sobre o que a gente teve durante essa semana e o que a gente pode esperar para a próxima semana. Então tivemos aqui na segunda-feira um dia bastante volátil, muito volátil mesmo. O índice chegou a estar subindo 3%, confirmando então a vitória do Jair Bolsonaro. Tivemos uma abertura bastante forte e acabamos fechando aí numa queda de 2,2%. Então confirmou aquele jargão no mercado que diz sobe no boato e realiza no fato. Mas de terça em diante a coisa começou a se alinhar. Então na terça-feira um dia de bastante recuperação, alta na quarta e quinta-feira aí. Semana terminou um pouquinho mais cedo, que legal. A gente conseguiu aí chegar na marca histórica de fevereiro desse ano, 88,317. Já fizemos aí um número um pouco assim, então já estamos brigando com essa massa. O mercado totalmente pronto para soltar a mola novamente. Novamente, nesse embalo todo, nessa semana nós conseguimos encaixar uma compra com Itaúsa. Tem uma bandeira bem desenhada que está começando a ser acionada, essa não dá tempo de entrar. Eu estou trabalhando com o Alvo. Nessa resistência de 12,37, o meu stop está aqui embaixo no 10,62. A gente entrou em 11,30, está 11,40, está no ponto. Mas e aí? E para a próxima semana tem alguma coisa? Tem bastante coisa interessante, porém sem ponto de stop viado. Mas eu consegui separar duas para que a gente possa tentar trabalhar nessa próxima semana. Quais? Primeiro, card system. É uma ação que eu não costumo acompanhar, mas diante de tantos ativos esticados eu fui, dei uma geral um pouco mais abrangente nos ativos. Então a card system, se nós pegarmos o tempo gráfico semanal, olha que situação bem interessante. Ela formou um W, fundo duplo e bem em cima da média móvel de 200. Então uma figura de impulsão, uma figura de impulsão autista, ela já está querendo arrancar novamente e vamos tentar pegar essa compra. Se vocês notarem aqui as médias móveis, eu trabalho com três médias móveis, 5, 21 e 200. Essas duas curtas já estão começando a cruzar no semanal. No diário, o cruzamento já aconteceu e na sexta-feira subiu muito forte. E uma coisa que me chamou a atenção também, subiu forte e com volume financeiro. Então um duplo sinal positivo, além da sinalização do semanal. Então uma que eu vou tentar trabalhar os parâmetros que eu estou colocando nela, vou até compartilhar minha tela com vocês. card system, entrada a partir de R$ 7,85, alvo R$ 9,65 e o stop loss R$ 7,01. Porcentualmente o stop está um pouquinho salgado, 10%, mas ela está em uma condição gráfica muito boa. Vamos tentar trabalhar com essa. E a outra que eu separei também, está em uma situação interessante, é a STT. Já que eu estou com essa tela compartilhada, vamos já adiantar os pontos dessa. R$ 10,49 o ponto da entrada, R$ 11,40 a saída, se tudo der certo, esperamos que sim. E se não der, R$ 10,19. Aliás, se não der certo. Nessa semana aqui a gente teve aqui um desfecho muito positivo no CCR. Chegou lá o nosso objetivo de alta, inicialmente R$ 11,40, ele foi reajustado para R$ 11,00 por conta de um evento de proventos que aconteceu, mas na sexta ela já chegou praticamente também nos R$ 11,40, R$ 11,39. Então estou bastante satisfeito com essa também. Bom, vamos dar uma olhadinha na situação gráfica dessa que eu apontei para vocês. Por que a STT? Então vamos voltar aqui para o... Para a nossa ilustração gráfica, a STT. Também aqui o que me chamou a atenção foi o semanal. A STT também tem essa formação de W bem parecida. Já temos aqui um cruzamento de médias confirmado. As mesmas médias que eu comentei também, 5 e 21. Então já temos um cruzamento de média, o que reforça a sinalização de conta. E olhando aqui no diário, deixa eu pegar o que me chamou bastante atenção, foi esse movimento específico da última... Eu estou falando sexta-feira. Falei sexta-feira? Quinta-feira. Porque a semana terminou mais cedo por conta de finados. Então na última quinta-feira, esse movimento de subida forte, e depois perdeu parte da força. Ou seja, o estilingue já começou a ser lançado. Então foi e depois secou um pouquinho. Então já deu um sinalzinho que realmente pode aí... Ela fazer fundo nesse patamar. É uma ação que no tempo diário já está em tendência de alta. A gente vai tentar trabalhar também. São duas que eu separei, que estão numa condição de compra com stop gráfico viável. Porque realmente tem muita coisa mesmo em situação de compra nesse momento. O mercado já está alinhado na compra. Não tem nem muito sentido a gente procurar venda. Eu até encontrei. Se fosse para procurar venda, eu até encontrei uma ou outra. Mas não tem sentido nenhum a gente trabalhar com venda mercado já direcionado na ponta de compra. Então vamos atrás das compras. Legal, pessoal? Então é isso que eu tenho para passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de darem um joinha. Aproveitem também para se inscrever no canal. E se vocês ainda não são clientes da Rico, por favor, abram uma conta agora. Não tem custo nenhum. E o legal de ter uma conta na Rico é que diariamente comigo, das 9 às 5 da tarde, você vai aprender tudo sobre renda variável. Eu tenho uma sala lá, ao vivo, todo dia, te mostrando passo a passo como você investir com segurança. Gostou? Estou te esperando lá. Até a próxima. Valeu!